E não na qualidade, senador. Nós, brasileiros, estamos cansados de ver as nossas famílias destruídas por fascina de toda espécie. São criminosos que invasem as nossas vidas, deixando um rastro de destruição, desequilíbrio, de tristeza e de angústia. Isso eu pude conhecer por meio de depoimentos de familiares de suas vítimas. E, por incrível que pareça, estamos cada vez mais com a sensação que a impunidade é a verdadeira segurança do criminoso. Ele, o criminoso, tem a certeza de que não vai ser punido, ou por incapacidade das estruturas públicas, ou porque não são alcançados por nossas leis. Para se ter uma ideia, senador João Ribeiro, no nosso país, apenas 6%, 6% dos criminosos que cometem crimes hediondos ou violentos são realmente punidos depois de condenados. Estados que se utilizam desse mecanismo de DNA, como os Estados Unidos, chegam a 10 vezes isso, mais de 60%, que são inaceitáveis. Então, nós temos que mudar essa realidade no nosso país. Com a implantação do banco de DNA no Brasil, o perfil genético de criminosos poderão mudar com isso. Vamos dar um salto na investigação criminal. Vamos fazer parte do seleto grupo de 40 países que já se utilizam de tecnologia para combater a criminalidade. A polícia brasileira vai trabalhar com a ajuda de tecnologia que só vemos nos cinemas e nos seriados de televisão. Este é o futuro no presente. É o nosso futuro, o futuro da investigação criminal brasileira. Por isso, senhor presidente, estou feliz e esperançoso com a nossa proposta. Tenho convicção de que estamos no rumo certo, na direção de protegermos o cidadão. A polícia vai estar no caminho desses criminosos e vai conseguir solucionar com rapidez esses crimes que constantemente chocam a opinião pública. Também não podemos esquecer que a utilização desse banco de DNA, senhor presidente, vem também para proteger o cidadão, as pessoas que são injustiçadas, para proteger os inocentes que injustamente são...